Futebol e política sempre estiveram relacionados no Brasil e você que gosta de literatura tem agora uma alternativa. Marcos Guterman, que é editor aqui do Grupo Estado, historiador, lançou o seu livro A História do Futebol no Brasil. E ele veio aqui na TV Estadão justamente para contar o que é esse livro. Qual é a relação entre o futebol e a política no Brasil? Como o futebol explica o Brasil? Olha, a ideia foi tentar relacionar justamente isso que você mencionou. A ideia de mostrar como o futebol é capaz de traduzir os dilemas nacionais. Econômicos, sociais, políticos, desde a época em que ele chegou ao Brasil. Então eu faço um retrospecto da história republicana brasileira, ao longo desse século do futebol no Brasil, com coincidências muito evidentes entre o modo como o futebol era praticado e como ele se organizava no Brasil e quem ele atraía como jogadores e clubes, como os clubes se formaram, tem toda uma referência para a vida nacional, do aspecto econômico e do aspecto político. Então eu mostro essa trajetória ao longo dos 100 anos da história, tanto do futebol como da república. Dentro desse período de 100 anos, no livro você divide os capítulos por décadas. Isso. Qual é o mais importante? Qual é o período mais significativo? Olha, eu gosto de pensar na Copa de 38, que é uma Copa que ninguém pensa, porque o Brasil não ganhou. Nós só pensamos 50, pela grande tragédia que foi a Copa de 50 no Brasil. Teve lá, obviamente, sua importância, está tudo relatado no livro. Aí o 58, 62, 70, que geralmente é lembrado ali como a afirmação efetivamente do Brasil como o país do futebol e tal. Mas eu gosto de 38, a Copa na França, porque 38 foi o momento em que o futebol se transformou nessa loucura, efetivamente, essa loucura que é no Brasil. Porque até então, o futebol chega no final do século XIX junto com o capital inglês, que se estabelece, principalmente aí no eixo São Paulo-Rio, e é um futebol de elite praticado pelos brancos, ingleses, e os seus, os paulistanos e os cariocas que se relacionam com essa imigração, é uma imigração rica, gente rica que vem para cá. O Charles Miller é o cara, embora nascido no Brasil, é filho de ingleses, então ele organiza os primeiros jogos, é uma história bastante conhecida. O que me importa é que, com esse dinheiro, com esse capital, o mundo urbano se transforma no Brasil. E isso é que é interessante, porque você vai observar que, a despeito de toda a resistência que essa aristocracia que trouxe o futebol para o Brasil tinha em relação a essa massa de operários que está nascendo junto com a industrialização do Brasil, o que eles proporcionaram, o próprio capital inglês proporcionou essa mudança no perfil social e econômico do Brasil, essa massa, ela é mal vista. Diz, olha, o clube, meu clube, o clube de futebol aqui, só entra branco, só joga branco e rico. Quem for, e portanto, só pode ser amador, não pode ser profissional. Isso vai mudar à medida em que você tem uma grande pressão desse grupo, dessa massa de trabalhadores, querendo se afirmar socialmente, tanto economicamente quanto socialmente. E aí é que entra a história da formação dos clubes, que nós vamos chamar aqui genericamente de várzea, mas que, na verdade, chamar de várzea hoje não é a mesma coisa que você falar um clube de várzea como era hoje. Na época, eram clubes que não podiam disputar os campeonatos oficiais. Então, por exemplo, o Corinthians, que eu gosto de dar como exemplo, que é um clube que se forma em 1910, vai dar um centenário agora, ele surge exatamente com esse desejo. É um clube de operários querendo jogar o campeonato oficial. Para isso, vai precisar vencer uma barreira gigantesca, e eu conto detalhadamente isso no livro, porque me interessa essa mudança de perfil do futebol, porque o perfil da sociedade está mudando também. Então, o futebol acompanha isso. A resistência a esse operariado, aos negros, aos pobres, vai caindo na medida em que esses jogadores ganham títulos, eles são melhores do que os brancos ricos, amadores. Então, os clubes que querem, os campeonatos que ficam cada vez mais competitivos, eles precisam desses jogadores para ganhar os campeonatos. Isso vai alterar o modo como o futebol é visto no Brasil. O esporte totalmente de elite, aristocrático e branco, passa a ser, digamos, o que eu chamo de contaminado por essa massa de trabalhadores. As copas de 30 e 34 ainda refletiam esse amadorismo e esse exclusivismo do futebol no Brasil. Por isso, foram desastrosas as participações do Brasil em 30 e 34. Mas, em 38, você já tem uma outra concepção do futebol. O futebol já é um esporte nacional. Ele já é um esporte extremamente popular. Faltava a cereja do bolo, que era uma participação internacional com a sua força máxima. E o Brasil manda para o sul-americano em 37 e para a Copa de 38, a sua força máxima já superadas as divergências regionais. São Paulo, Rio, que tinha muita briga. Você deve saber disso. E o esporte passou a ser efetivamente profissional graças ao desejo do Getúlio Vargas, então ditador, que queria agregar aquela massa trabalhadora às suas hostes trabalhadoras. Quer dizer, o seu apoio de trabalhadores. Então, em 38, a seleção vai com a sua força máxima. Perde, exatamente por ter ido com o seu melhor time, perde na semifinal para a Itália, que era a melhor seleção da época. E perde por causa de um pênalti super contestado e tudo. Então, ficou a imagem de que o Brasil tinha um jeito diferente de jogar futebol, a partir da Copa de 38. 37 foi importante porque nós perdemos para o argentino e sul-americano, numa batalha dramática. Veja, nós estamos falando de duas derrotas. A derrota no sul-americano e a derrota na Copa de 38 foram dois momentos marcantes porque o Brasil se descobriu como potência no futebol e que achou que devia se impor e tinha futebol para isso e jogava de um jeito diferente do resto do mundo. Aí o Gilberto Freire vai escrever um texto justamente por conta da Copa de 38 dizendo, olha, nós somos, nós jogamos um futebol diferente de todo mundo. O nosso mulatismo, a nossa ginga. Então, aí aparece a ideia de que o Brasil, pela sua mistura racial, permite ter uma expressão, ela se dá dentro do futebol, a expressão dessa identidade cultural que está se formando de negros e brancos juntos, que interessava muito para o Getúlio politicamente também. A ideia do brasileiro como uma raça. A formação do Brasil, da identidade nacional. Então, por isso, 38 eu considero que é um marco na virada da percepção que o brasileiro tem sobre si mesmo, historicamente, socialmente, economicamente e politicamente. Tudo isso convergiu naqueles dois anos que eu acho que são chave na história do país. Dentro disso, a gente teve outras mudanças, o tempo foi passando, nós chegamos aos dias atuais. Essa relação continua existindo. Não, sem dúvida nenhuma. Agora é muito mais sofisticada, evidentemente. Você tem a concorrência dos meios de comunicação. Nós estamos falando... Quando eu falo de 38, eu estou falando de rádio, que mal existia rádio no Brasil. Hoje não. Hoje você tem internet, televisão. É um negócio que é... É assim, a disseminação da mensagem é muito mais rápida. E o futebol, ele é um esporte para a televisão, efetivamente. Isso muda o meio, o modo... É assim, quando você está no estádio compartilhando aquele momento... Quem vai ao estádio sabe do que eu estou falando. Quer dizer, aquele momento mágico do jogo. E isso é uma outra discussão, né? Quer dizer, o jogo em si, ele é apaixonante pelo jogo e pelo que ele representa. Então, quando você está ali dentro, naquele momento de comunhão, você sabe que todo mundo está sentindo o que você está sentindo. Põe isso na televisão, isso se multiplica por todo um país. Então, a Copa de 70, quando a primeira transmitida ao vivo por Brasil, teve esse condão, essa qualidade de dizer, olha, esse país nacional que a ditadura queria que nós fôssemos foi possível graças à televisão transmitindo a Copa de 70. Foi a primeira vez que teve a sensação de somos uma grande nação, unida naquele momento, torcendo, fazendo, tendo as mesmas sensações. Então, você imagina que, com a televisão, como potencializa a questão política, evidentemente, né? Isso é auto-explicativo.